E aí família, tudo bem com vocês? Então bora me procurar o cachorro Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, o vídeo de hoje vai ser um desafio muito difícil Muito mesmo, acho que um dos mais difíceis que a gente já fez aqui Por conta que a gente não tá acostumado a fazer esse tipo de vídeo E eu tava treinando quando ele me mandou mensagem falando Qual ia ser o vídeo de hoje que tava um desastre? Por quê? Vou deixar ele te explicar Gente, o vídeo de hoje é o seguinte Quem pegar mais granulado da sua cor usando o hachi Hachi é aquele palitinho Como a gente não tem o próprio hachi A gente vai usar esse palitinho aqui De churrasco De churrasco Então quem pegar mais granulado da sua cor vence Gente, olha o tamanhozinho do granulado Se for assim, se eu pegar colorido Tá fácil agora se for Vamos supor, vamos supor, vou ficar com azul E eu fui de primeira Caraca, mano E o difícil é que se você pegar ele com muita força Ele quebra esse farelo Então tem que ser bem devagar Quebrei vários A gente vai ter 4 minutos pra pegar mais granulado da sua cor Vou dar quantos granulados pra dar no fim pra pegar No final a gente conta quem pegou mais Melhor Você vai jogar no pratinho e é isso E se você gostou desse vídeo Vai deixando seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Então agora vamos parar de enrolação E vamos pro nosso quebra-cabeça E não esqueça de seguir a gente lá no Instagram É isso Gente, é o seguinte Tem várias cores aqui Como a cor não é um problema Eu vou deixar a tia de escolher a cor que ela vai querer Depois eu escolho a cor que eu vou querer Vou ficar com azul Descalcado Então, dentro do começo do vídeo Sempre que eu vou falar Eu vou ficar com a cor branca Já que eu tô com a blusa blanca Eita, mobilete Você é joguinho? É mobilete Gente, eu vou ficar com a cor branca É isso Vão ser 4 minutos pra cumprir esse desafio E é isso Vamos começar A profissão vai soltar o cronômico Quando ela falar já a gente começa Deixa eu dar uma mexidinha aqui nos meus granulados Vamos botar aqui só pra ver se vai Tá, vamos fazer um teste aqui Primeiro dia, tá? Já tá no desespero É muito difícil Joga, vou tentar Eu sempre vai jogar lá Quebrei em jaca Se você conseguir pegar dois da sua cor junto Você pode A quantidade de cor que você tem Não vai deixar assim Você tem que ter sido 5, 4, 3, 2, 1 Valendo Ai meu Deus Ai meu Deus Isso tá na frente Ai meu Deus Tô tremendo Baixa pau Gente, esse é um desafio de concentração Então não vou falar muito Ai meu Deus Me ajuda Tô tremendo Coitado Coitado Ai, quebrei o granulado. Já me lasquei nesse vídeo. Tô tremendo. Prefiro usar o rachipo pra comer o sushi. O sushi da saco? Sem sushi. Tá em todo tempo a produção. Em todo tempo. Quanto? Tô tremendo. Tô tremendo. A gente também tá todo. Não é não. Nós estamos aqui nessa sofrência de sorvete ou aguminho. Tô tremendo. Ah, peguei azul. Tô melando azul. Mexe, fraca. Subiu e seu também. Às vezes fica por baixo. Meu Deus. Tem uns tão pequenininhos mesmo. Ai, meu Deus. Me ajuda. Seguindo nas minhas mãos. Chegou em dois minutos já? Em dois minutos e cinquenta. Ai, meu Deus. Falta fogo agora. Agora é pegar uma aliviança. Três minutos. Calma, são quatro minutos. Já vai em três. Ai, meu Deus. Eu sabia que esse vídeo ia ser meu. Eu mereço. Tô toda a curma segurando esse espaço. Acabou. Ganhou, meu Deus. Você tem muito também. Você ganhou. Gente, é isso. Vamos para a contagem agora. Vamos para o seu primeiro. Tá. Um. Dois. Três. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Dois. 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 Quarenta e oito. Ele contou o vermelho. Não. Sai pro reino. Quarenta e oito. Um. Dois. Três. Três. Não. Quatro. Tem quatro. Cinco, seis, sete, nove, vai de furão. Três. Nove. Vinte. Quinte e um. Trinta e oito. Ih. Trinta e nove. Quarenta e um. Quarenta e sete. Quarenta e oito. Passou. Quarenta e nove. Cinquenta. Quarenta e um. Quarenta e dois. Passou. E ganhou ainda a coelha dela. Ela tava muito confiante. Eu ia falar isso. Olhando o estilo da minha cabeça, tava uns quinze. Eu perco sempre. Cruz credo. Eu pensei que você tava ganhando. E vai dando uma pressão na sua mão. É muito difícil você continuar. No início você consegue rápido. Mas depois vai diminuindo a velocidade. É muito difícil. Gente, se vocês quiserem que a gente traga um partidor desse vídeo com mais tempo ou com mais quantidade, deixem aqui nos comentários que a gente traz. Gente, então é isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa muito like, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram. Tem alguma coisa a dizer? Estou muito feliz. Ah, e um beijo pra todo mundo que me pediu beijo. Mas eu ainda não tive tempo pra parar pra anotar os beijos. Os beijos. O nome de vocês. Então, continue mandando beijo lá no Instagram. Ou aqui no canal também. Aqui nos comentários. Que no próximo vídeo a gente vai mandar pra vocês. E pros novos inscritos que chegaram. Sejam bem-vindos, tá bom? Estão me lendo os comentários de todos vocês. Eu passo a palavra. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau.